AAAAAAAH! Tô pegando fome! Com novos mandatos que eu vou ter, eu vou arrumar tudo! Só que... Nossa... Que mundo é muito, cara! O corpo meu, cara! Não é possível isso, cara! De tanto que vai ser os benefícios pra você se votar em mim, não é? Pensa nisso! Vote em mim para vice-presidente hoje, hoje! Senão vai queimar de tão picante que vai ficar fora da presidência do vice-presidente, do... Presidente do vice-presidente, do presidente do vice-presidente, do exigente Nix do vice! Vote em mim para vice-presidente! Queimei no Nix! 5, 5, 6!